Hoje, no Pesadelo da Cozinha O nosso chefe, Jacan, vai ao restaurante Imundos Para conhecer a verdadeira culinária da Paraíba O que será que ele vai encontrar dentro daquela cozinha? Eu tô querendo arroz, arroz, faz arroz porra, arroz! Tem arroz aqui não, tem arroz aqui não! Tem arroz aí, filha da puta! Shimeji, o cliente quer shimeji Shimeji, cadê o frango também? Vai, entrega essa merda aí, vai! Tem que cortar, tem que cortar essa desgraça, meu irmão! Rapaz, meu irmão, o shimeji faz duas horas que o caba tá pedindo! Olha o shimeji aqui! O que é isso aí? Falta o frango, cadê o frango? Falta o frango, tô fazendo o frango! Me dê o frango, bota aqui no prato, larga careca! Tem que fazer ainda! Bota a porra do... o frango não precisa fazer não! Cadê o... bota o frango no prato! Joga essa porra no prato, filha da... Me dê o frango! Caralho, o vídeo só bagunça, né, véi? Cara, eu tô querendo fazer o melhor com a minha cozinha, porra! Ei, ei, larga careca! É só com a cozinha não, tem que entregar pro cliente, viu? Já fiz uma pizza aqui que eu vou entregar... Vai, entrega essa merda logo! Falta o queijo, filha da... Meu Deus do céu, é o básico! O básico da culinária, véi! Queijo na pizza, porra! Não tem queijo, porra! Vai tomar no cu, pô, tá fazendo porra! Lava a porra do prato, copeiro desgraçado! Tá, eu vou lavar a prato nessa porra, véi! Bagunça do caralho! Vixe, a gente tá precisando ganhar dinheiro aqui, pois esse negócio vai fechar! Prego bom da festa de me lavar a prato, vocês quase não entregam nada! Cadê o negócio? Cadê o prato? Pera aí, o prato tá sujo ainda, porra! Meu Deus do céu, arruma essa porra pra pegar essa merda que tem duas comidas prontas, porra! O Victor tá bagunçando! Não, mãe, aqui infelizmente a gente tem que trabalhar nessa pressão, ô! Cadê a cumbuca? Me dá a cumbuca, filha da puta! Aqui, calma, porra! Tá fritando! Bota essa porra pra bater, viado! Dá uma cumbuca aqui, ó! Perfeito, agora me dá um chocolate! Cadê o chocolate? Por que foi esse cara que botou duas farinhas no bolo, véi? Você não faz o trabalho? Eu não tô fazendo nada, filha da puta, só aqui! Um dedo no cu! Eu tô trabalhando, filha da puta! Como? Desse jeito? Você não tá vendo que eu tô lavando prato não, filha da puta! É pau, chocar até aqui, ô! Cabeça de rola, filha da puta! Meu Deus, véi! O Fábio, ele consegue ser um cara ridiculamente ridículo, né, véi? Fábio, você percebeu que você, com um lavador, com um copeiro, você ajuda o time todo? E aí, né, Vitor? E você bagunça aí, né? Eita, pegou fogo do chão, coé! Isso aí? Apaga o fogo! Que vai... Pode ter esse instinto aberto! Quem apagou o fogo? Apaga o fogo, meu! Você tá pegando fogo, porra! Sai da frica, bora, rapaz! Filha da puta, quer fazer as coisas atrapalhando tudo! O Vitor bagunça tudo! Faz só uma coisa, Gabiru filho de uma rapariga! Sai daí! Deu tempo não, porra! Meu Deus, fudeu! Ó o Jacã, véi! E aí Ô, vocês são um maluco, ô tudo? Pois é, né? A gente tá no limite do limite, né? Primeiro dia de serviço... Cala a boca! Você é vergonha da profissão! Pô, eu tô fazendo um negócio, eu tô coordenando um negócio aqui! Você é um rato! Você é um rato! Você deve ser preso! Caralho! O cara quer fazer tudo e faz tudo cagado, véi! Desculpa aí, véi, pô! Pra que me chamar assim pra me tratar dessa maneira? Eu não cheiro de passar essa puta! Eu achava que abrir o restaurante seria mais interessante, viu Douglas? Mas eu acho que vender terreno seria melhor! Tchau! 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 Tchau!